Eu tive que sair de casa porque começou a encher rapidamente o rio, né? E daí eu trabalho no final de semana também, a mulher fica sozinha em casa, a gente mora lá para baixo, quase na beira do rio, né? E tivemos que sair, né? Por causa da... que estava enchendo muito rápido, né? E daí no caso a gente poderia ficar ilhado, aí é ruim, né? Morador do Paço do Verde, há pouco mais de um ano, Denis mora numa área próxima ao rio Vacacaí e precisou deixar sua casa por causa do volume de chuva. Nesse momento, o espírito de solidariedade dos vizinhos é fundamental. Ele está abrigado na casa de outro morador que tem residência numa área que, apesar da cheia e avanço da água, não corre risco. O rio Vacacaí tem avançado desde a última semana, mas invadiu as residências na segunda-feira. Desde então, a Defesa Civil monitora o local e já fez a retirada de 20 famílias. Mas alguns moradores preferem não sair do local para cuidar dos pertences e evitar que pessoas invadam as casas para cometer furtos. É complicado, né? Como é que tu vai sair e deixar a tua casa, deixar as tuas coisas. Até porque quando tem as cheias, acontece bastante arrombamento, né? As pessoas, tem alguns que vêm de barco roubar. Então, é como já aconteceu em outras enchentes. É, não, e também porque a gente tem os cachorros, né? Como é que a gente vai deixar os cachorros sem comida, sem água, essas coisas. Então, a gente confere se tá. Mas a gente tá bem, tá tudo tranquilo. Algumas famílias têm moradia fixa no distrito do Pasto Verde. Já outras têm casa no local e moradia na cidade. Tanto em Santa Maria como em São Cepé, município que faz divisa com o rio Vacacaí. Quem tem residência no Pasto do Verde costuma monitorar diariamente a situação. E eu tô vendo essa como talvez dessas três a maior, né? No meu ponto de vista. Porque a chuva continua. Antes chovia, parava e já começava a baixar. Só que agora pegou de novo essa chuva do que deu uma parada com a caixa cheia, já que a gente diz, né? Então a tendência é descer mais em São Gabriel. A gente depende do crescimento de lá pra ter uma ideia aqui. Encheu em São Gabriel dois, três dias aqui. Também enche. Então é o que a gente tem de... Que a gente sabe, né? Quando vai subir por esse motivo. E acho que vai subir mais ainda. Tendência é essa. Ricardo Macri costuma ir semanalmente no Pasto Verde. Agora com as chuvas, ele tem ido todos os dias monitorar a situação do avanço das águas e a estrutura em casa. Eu já deixo meio precavido assim, quase sempre abarrado pra debaixo, que eu acabo vindo pouco aqui, né? Então a gente tá sempre precavido, né? Depois é a limpeza, né? Depois que termina tudo, fica o barro embaixo, tem que limpar e... Mas faz parte do jogo, né? A gente já sabia, é isso aí. Mas vamos aguardar, vou torcer que reduza, né? Depende das chuvas em São Gabriel, que sempre vem pra cá. Estamos esperando aí. Aí monitorando, conversando. A gente tem grupo, né? No WhatsApp, que troca informações, troca fotos. Quem não pode vir, a gente manda. E assim vai fazendo essa ajuda mútua aí. E nós estamos nesse momento navegando aqui nas águas do rio Vaca Caí. Com relação às chuvas, desde a semana passada, o leito do rio aqui, ó, está cada vez aumentando mais. Podemos ter agora, na proximidade aqui com a ponte, ter a dimensão de como as águas têm avançado e subido seu leito cada vez mais. Pra quem tem casa aqui, a gente sabe que todos os anos a gente pega enchente aqui, né? Então pra mim é normal. Pra mim é normal. Só que, claro, que aí tem um pouco de dificuldade. Porque tem pessoas ali, no caso, ali que fazem necessidade. Quando há enchente aqui, a gente vai levando a vida. Leandro está auxiliando os moradores do Paço do Verde, levando água potável, que é entregue pela Defesa Civil. De casa em casa e com o auxílio de outros moradores que possuem barcos, os vizinhos se ajudam. Com certeza. A gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque quando há enchente ali, às vezes, arromba o casa. Então, assim, a gente não pode se afastar, né? Então, e tem muitas pessoas que moram aqui também, no caso, né? Então, não tem casa na cidade. Eu, no meu caso, eu tenho casa aqui e tenho casa na cidade. Mas eu procuro ficar aqui pra não ser saqueado, não ser roubado. A Defesa Civil segue monitorando o Distrito do Paço do Verde, prestando apoio a todas as famílias. E o DENIT monitora a situação da ponte do Riva Cacaí, que até o momento não teve seu trânsito interditado. E o DENIT monitora a situação da ponte do Riva Cacaí, que até o momento não teve seu trânsito interditado. Obrigado.